Uh 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 Quo, 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 quo assim Mulher, que me deixa na bunda do pé Ah, normal, eu sugo a cabeça do pau E já,охulei, o Bibi começou a chorar Te sigue com seus lábios lá do uma pi de arma Inventa, que me deixa praway no pé Ah, normal, eu sugo a cabeça do pau E já, checklist do Bibi Quem su SAL electrons Quem do de viking? Frame de chugues A UNQUI. Wipe. Tá impressionado com essa mina Tá soltando um , fodinho Eu vou te sair ensinando, eu vou te ensinar E você tá me andando, e vai sentir a fim Fale no ar, entendeu, entendeu, quem não entendeu Passa a entender que o bravo do Yorduli é ele Dizem Fiquim, Fiquim é o bravo, tá ligado né Ficou o segundo pra conhecer, aqui me cabateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá do Nassu, é aí que o favelado se apaixonou Só fundamental que falta imensa, que vou levar em quadro quando eu pular Já faça a serca no vale do Yorduli, né Qualаться a serca no vale do Yorduli, né Que o bravo já conta pra herrer, ra do mal que eu sou do snap Tejar, um guele,uning999 Pô, 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 pô. Tá soltão, fudido Eu tô ensinando 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 E faz sentir calafrio Com tudo isso as pessoas Transfede a brisa do vento Em suas vibrações Pouco os minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou Só fundamental que falta a imensa Que vou levar em quadro quando eu vou lá Já com essa série é que eu não vale do IP É aí que o favelado se aponta É aí que o favelado se apaixonou É aí que o favelado se apaixonou É já que o favelado se apaixonou Pode seguir com os seus atos Eu vou levar em quadro